Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Máximo a meus padrinhos Cristian Bell, Belli Dalton e Belli Kizel na mata É o proibidão, bebê Vou explicar a parada agora, vô Me chamou pra curtir e pra beber Me chamou pra curtir e pra beber Pera aí, pera aí, pera aí Chacoalhãozinha, chacoalhãozinha Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Joga no chão, borbola Me chamou pra curtir e pra beber Me chamou pra curtir e pra beber Chacoalhãozinha, chacoalhãozinha Alô, dona Selma, no máximo É o passinho do verão, filha Me chamou pra curtir e pra beber Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí É o proibidão, filho espera aí, pera aí Joga no chaco, faz a eventually Para de loucura, isso me excita Para de loucura e isso me excita Mais tarde em casa, vai bater uma pára de cá Vai bater, bater, bater Vai, vai Vai com uma pára bica Vai bater, bater, bater Vai bater, bater uma fábica, vai bater uma fábica, vai bater uma fábica, vai bater, 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 toca no chão, compadre. Final do baile, ela quer sexo e putaria. Final do baile, ela quer sexo e putaria. Quer sexo e putaria, quer sexo e putaria, quer sexo e salopim, que é loduzinho, mete e dança aí, moço velho. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx É o proibidão, compadre É o bloquinho do John Valle, tá ligado? Tá gostoso, ó Viagem, viagem, viagem Vou pedir pra tu tirar Tira da sua boca, bota na sua coxa Tira da sua coxa, bota na sua bunda Tira na sua bunda e bota na sua coxa Vou pedir pra tu alá Vai, 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 vai Vou pedir pra tu tirar Tira da sua boca, bota na boneca Tira da boneca, bota na sua coxa Tira da sua bunda e bota na sua boca Bota na sua boca, bota na sua boca Nossa, que delícia Bota na sua boca, bota na sua É o proibidão, compadre Bota na sua boca, bota na sua boca, é performed! Bota na sua boca, bota na sua boca, bota na sua boca, bota na sua boca, bota na sua boca... Joga no chão, compadre! Vou pedir para tu tirar, tirar na tua boca e até agora Nossa que delícia Bota nessa boca Joga no chão papai Alô Michele Tem a vó Michele aí no baile Isabelle, nossa que delícia Use camisinha Use camisinha Na hora de fazer amor Não esqueça sua camisinha Use camisinha Use camisinha Na hora de fazer amor Não esqueça sua camisinha Essa nova moda, por favor Agora desce na pele com a Michele Na pele com a Isabelle Na pele com a Michele Na pele com a Isabelle Na pele com a Michele Na pele com a Isabelle Na pele com a Michele Joga no chão papai Use camisinha Use camisinha Na hora de fazer amor Não esqueça sua camisinha Use camisinha Use camisinha Na hora de fazer amor Não esqueça sua camisinha Essa nova moda, por favor Agora na pele com a Michele Na pele com a Isabelle Na pele com a Michele Eita cachorro Na pele com a Michele Na pele com a Isabelle Na pele com a Isabelle Joga no chão, compadre Você quer uma brincadeira E eu quero uma brincadeira E você quer uma brincadeira E eu quero uma brincadeira E sentada gostando Sentada maluco a noite inteira E sentada gostando Sentada maluco a noite inteira E eu quero uma brincadeira E você quer uma brincadeira E sentada gostando Sentada maluco a noite inteira E sentada gostando Sentada maluco a noite inteira E sentada gostando Sentada maluco a noite inteira E sentada Jovem no chão com voz É no paredão Que ela quer dançar É no arendinha Que ela quer transar Ela no fly Que ela quer transar É lá na arma Que ela quer dançar No paredão Ela quer transar 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 No paredão Ela quer dançar No paredão Joga no chão Pra explicar a parada aí Não entendam, o mal não é transar, é dançar O Vinicius ela quer dançar, o VR ela quer brincar Música surfa ela quer dançar, e não perde pra parar Não entendam, o mal não é transar, é dançar O João Paulo ela quer brincar, o Vinicius ela quer dançar No paredão ela quer brincar, e não perde pra parar Não entendam, o mal não é transar, é dançar Não entendam, o mal não é transar, é dançar O tio Cretinho ela quer brincar, e o cocó dela quer dançar No paredão ela quer transar, no paredão ela quer transar No paredão ela quer transar, no paredão ela quer Joga no chão pro pai Olha só essa ladrona que tá aqui me observando Olha só essa ladrona que tá aqui me observando Ela não é tão feia, me dá pra comer beijando Ela não é tão feia, me dá pra comer beijando Essa dá pra comer beijando, essa dá pra comer beijando Essa dá pra comer beijando, essa dá pra comer beijando Essa dá pra comer beijando, essa dá pra comer beijando Joga no chão, compadre Depois da meia-noite, ficam me carando Depois da meia-noite, ficam me ligando Fica ligado, depois da noite eu tô botando Fica ligado, depois da noite eu tô botando Essa dá pra comer beijando, essa dá pra comer beijando Essa dá pra comer beijando Nossa, que delícia, essa dá pra comer beijando Essa dá pra comer beijando, essa dá pra comer beijando Foda, gravador! É o Proibidão, filha É a Rum Fumar Produções, vô Ai, Proibidão Máximo é o marinheiro, tem que respeitar, vô Viaje no papo do maloqueiro, viaja, viaja Não, só que gravações, tá? Na frente do paredão, essa novinha Na frente do paredão, essa novinha, mantei Encosta no vagabundo, eu sei que você fode bem Encosta no vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do reverso, vai mulher Perversa, vai, volta a xerequinha Na porra da minha peça Vai xereca, vai xereca, vai xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca Joga no chão, compadre aqui a churrada Vai xereca, vem xereca, vai xereca Na porra da minha peça Vai, vai xereca Vem xereca Isso bem Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca Vai xereca, vem xereca Vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca Vem xereca, vai xereca Cachorrada no paredão Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca Joga no chão, compadre Na frente do paredão, essa novinha montei Na frente do paredão, essa novinha montei Encostando um vagabundo, eu sei que você fode bem Encostando um vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do reverso, vai mulher Perversa, vai, volta o xerequinha Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca Vai xereca, vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem, vai xereca, vem xereca Isso filha, vai, 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 vai Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca Vai xereca Jogando o chão, compadre Chevette paredão Derrete paredão Boneca paredão Aqui na do paredão bosta, vô Vai vai xereca Na frente do paredão essa novinha mantei Na frente do paredão essa novinha Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Encosta num vagabundo, eu sei que você fode bem Vai na onda do embeço, mulher, perversa Vai, volta a xerequinha na porra da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem Dá dedo no volume, compadre Na porra da minha peça, vai xereca, vem Isso bebê, nossa que delícia filha Vai, 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 vai Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca Tá boa da minha peça Vai xereca, vem xereca, vai xereca, vem xereca, vai xereca É o proibidão filha, eu vou dizer As coisinha lá pra frente, compadre É a cachorrada no paredão Viagem no papo do maloqueiro Eu sou pretinho, crime posturado Eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão clonado Eu sou pretinho, crime posturado Eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão clonado Ripe na bunda piranha Ripe na bunda piranha Eu vou te comer na onda Eu vou te comer na onda Miranha, miranha Eu vou te comer na onda Eu vou te comer na onda Eu vou te comer Vai, cachorro no parede Vai, vai virar Tico, merda, vai virar Tico, merda, onda Eu vou te comer na onda Miranha, miranha Eu vou te comer na onda Tico, merda, onda Joga no chão, eu vou com o pai Me livre atualizações Só fiquei uma vez contigo Por isso se apaixonou Sabe que eu sou safada Por isso você campou Então não se ilude Que eu sou piranha Gosto de carro roubado Gosto de fuder não Gosto de fuder não Gosto de fuder não Gosto de fuder não Gosto de você não Na show que gravações, galera do vento, golfe paredão, alcione paredão, marrendo paredão, tem que respeitar Eu sou pretino, crime posturado, eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão planado Eu sou pretino, crime posturado, eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão planado Eu vou te comer de gato, eu vou te comer de gato Eu vou te comer de gato, eu vou te comer de gato Eu vou te comer de gato, de gato, de gato, de gato, de gato Nossa que delícia, eu vou te comer de gato, eu vou te comer de gato Que cachorra dessa aí na frente do paredão compadre Eu sou pretinho, crime posturado Eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão panado Isso não está ruim, isso que levanta o papão, compadre É o proibidão, filha Vai, 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 vai Eu vou te comer de quatro, de quatro, de quatro Eu vou te comer de quatro, eu vou te comer de quatro É cachorrada, vai, vai, de quatro, vai, de quatro, vai, de quatro, vai, de quatro, vai É o proibidão, compadre Eu vou te comer de quatro, eu vou te comer de quatro Joga no chão, compadre É cachorrada no paredão, filha Ai, proibidão Só fiquei uma vez contigo, por isso se apaixonou Sabe que eu sou safada, por isso você campou Então não se ilude, que eu sou piranha Gosto de carro roubado, gosto de foder na onda Gosto de foder na onda Foder na onda Foder na onda Foder, foder, foder na onda Gosto de foder na onda Gosto de foder na onda Gosto de foder, foder, foder na onda O momento é selvo, filha É o proibidão Não, só que gravações, tá Viaje na onda Na onda dos meus médios A sua bunda pula No quique do meu bumbo A sua bunda pulsa Isso Com a bunda ela bate palma Com a bunda ela faz Com a bunda ela bate palma Com a bunda ela Bate, 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 bate palma Feche tum tum, feche tum tum, pum 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 Feche tum 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 tum, pum 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 Feche tum 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 tum, pum 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 Feche tum tum tum, joga no chão, compadre É a ronf uma produção, hein, compadre? Tem que respeitar, vô Na onda dos meus médios, a sua bunda pula No kick do meu bumbo, a sua bunda pulsa Vá puçando com o bumbum, vá puçando com o bumbum Com a bunda ela bate palma, com a bunda ela vai Isso, filho, o momento é seu, meu bebê De filho da puta é que eu tô gostando, tá ligado? E aí E aí faz tudo vai 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 Gostei de bodas Empregna Gil, vai, 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 vai Isso filha, ó que cachorralha que faz É o proibidão, compadre É proibida Felipe, atualizações, atraca CDs É a Rom, filmar produções, compadre Não é o estoque e gravações, tá? LM do grave, Lucas Pagodão Tem que respeitar a boca No final do baile ela quer sexo e putaria No final do baile ela quer sexo e putaria Quer sexo, quer sexo, putaria Quer sexo e putaria Quer sexo e putaria Quer sexo, putaria Quer sexo, putaria No final do baile é lá Quer sexo, putaria Isso, dá uma dosezinha de whisky a ela pra ela ficar embrazadinha No final do vale ela quer sexo e putaria Vai putaria, 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 putaria Quer sexo, putaria, putaria, putaria Vai, 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 Ju Vai putaria, putaria, putaria da Santa Maria Vai putaria, putaria Isso, só dá uma chuada, é o proibidão, filha Putaria, putaria, putaria da Santa Maria Joga no chão, confunde Atualiza as coisas, é o proibidão, filha Só dá pra paredão Ó, viaja, viaja na onda, viu Sério? Subiu na garupa, empinou o bumbum Quando passou na favela, ela causa um zum 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 Subiu na garupa, subiu na garupa, empinou o bumbum Quando passou na favela, ela causa um zum 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 Deixote o putinho na garupa, dá um net Nós fode, nós mete Nós fode, nós mete Na garupa, dá um net Nós fode, nós mete Nós fode, nós mete Vai, nós fode, nós mete Nós fode, nós mete Hoje ela fode, hoje ela mete Carupa, dá um net Nós fode, nós mete Nós fode, nós mete Joga no chão, compadre Proibidão, nós fode É na favela É na favela É lá que nós encontra ela, tô ligado Eu que a bloqueira se ama Joga xereca Joga xereca Joga xereca Joga xereca O paredão da favela Joga xereca Joga xereca Joga xereca Joga xereca O paredão da favela Joga xereca 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 Xavete paredão, derrete paredão Alô soneca, deixa o menino da saveiro Passa aí homem, vai dando red vagazinho Estacionando paredão, isso Aí o sacané vai tirar a lona aí de cima No vale do mandelão, elas ficam assaiadinhas Eu trajado, maquinado, deixo elas moladinhas Empinar esse abão, bota de lado a gocinha Se prepara que hoje lá vem sexy putaria Se prepara que hoje lá vem sexy putaria Vou botar na pepequinha, colocar na xerequinha 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 Joga no chão, compadre, joga no chão Joga a calcinha de lado, vai comer essa putaria Joga a calcinha de lado, vai comer essa putaria Joga no chão, compadre, joga no chão Joga no chão, compadre, joga no chão, compadre, joga no chão Joga do chão, compadre Toda sonhada só quer dar pros envolvidos Toda sonhada só quer dar pros envolvidos Vendo sigilo, vendo sigilo Sentando pro bandido, sentando pro bandido Sentando pro bandido, sentando pro bandido Sentando, sentando, sentando Vai, vai Sentando pro bandido, sentando pro bandido Toda sonhada só quer dar pros envolvidos, hein marinheiro Ela só quer isso, vê essas coisinhas Vê no sigilo, vê no sigilo, vê no sigilo, vê no sigilo Sentando pro bandido, sentando pro bandido Sentando, sentando, sentando pro bandido Sentando pro bandido, sentando pro bandido Isso, barulho É o estoque de avanços, tá? Sentando pro bandido Vai, Gil, vai, vai, vai Ela vai sentando pro bandido Sentando pro bandido, sentando pro bandido Eita! Sentando pro bandido, sentando pro bandido Joga no chão, compadre Proibidão Essa vai dedicada a todos os moleques do grau, tá ligado? As coisinhas, véi Ai, proibidão Ó Fina de semana ela ficou listada Quando eu passo com a papinha lavada Eu tô ligado com os moleque é mau Tá ligado com os moleque é mau Eu! Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Tu tá ligado que vale é papau Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar gostoso, vai, 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 vai Marca é fuma é gravações 8, 3, 7, 4 4, 6, 9, 5 Ai, proibidão Final de semana ela fica oriçada Quando eu passo com a meia tá lavada Tu tá ligado que carro é mau Tu tá ligado que o moleque é mau Eu, eu, eu Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Tu tá ligado que o moleque é mau Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Vai, vou botar gostoso, vou botar gostoso Vai, 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 vai Eu, eu, vou botar gostoso, vou botar no grau Não, é um pedido atualizado, compadre Tô ligado que o moleque é vapão Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar gostoso, vou botar no grau Escuta a parada Final de semana ela fica oriçada Quando eu passo com a poquinha lavada Tu tá ligado que o grequinho é mau? Tu tá ligado que tá um é mau, tu tá ligado que o moleque é mau, tu tá ligado que o moleque é mau, tu tá ligado que o moleque é mau, vou botar gostoso, vou botar no grau Vou botar, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, as coisinhas, véi Vou botar gostoso, vou botando grau, vou botar gostoso, vou botando grau, aos pedidos da 46, compadre, ninguém que respeitavam Adelson Pagodão, oficina da moda, ebenso calçado, alô Kaique Molas Vou botar no, vou botando, 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 vou bot Vou botar gostoso, eu vou botar no trão Vou botar gostoso, eu vou botar no trão Vou botar gostoso, vou botar gostoso Movimenta essa bunda e não para mais Movimenta essa bunda e não para mais Isso filha, continua fazendo o que eu tô te falando Fazendo o que eu tô te falando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Continua fazendo o que eu tô te falando Vai chacoalhando, vai chacoalhando, vai chacoalhando Até o saco de abraço, isso tá Vai chacoalhando, vai chacoalhando, vai chacoalhando Joga no chão, compadre Movimenta essa bunda e não para mais Movimenta essa bunda e não para mais Isso filha, continua fazendo o que eu tô te falando Fazendo o que eu tô te falando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando 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 Baixa coelhando, 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 ba Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Desce e pega os dois e o final vai na chacolada Vai chacolando, vai chacolando, vai chacolando Vai chacolando, vai chacolando Vai chacolando Vai chacolando, vai chacolando Vai chacolando, vai chacolando Vai chacolando, vai chacolando Obrigado.